Música Nesta terça-feira, 29 de agosto, aconteceu mais uma sessão ordinária na Câmara de Angra do Jeito. Na reunião, os vereadores debateram temas de interesse da população. Quero pedir aí a todos os vereadores que a gente possa juntos estar fazendo, Jorge Eduardo, uma campanha de doação de sangue lá no hemonúcleo da Japoíba. Por que nós estamos falando isso? O banco de sangue lá está muito baixo. O hemonúcleo da nossa cidade, ele fornece sangue para a nossa cidade, Angra dos Reis, o Angraim, a cidade de Rio Claro, a cidade de Paraty e também a cidade de Mangaratiba, às vezes, vem aqui buscar sangue. Então, a nossa cidade, na verdade, ela fornece, o hemonúcleo, fornece sangue para quatro cidades. Então, a Câmara de Vereadores, a gente tem em torno, entre assessoria, vereador Elinho, e funcionário e vereadores, cerca de 520 pessoas. E eu tenho certeza, se a gente fizer uma campanha, se 50% desses funcionários todinhos da Câmara de Vereadores ir lá doar sangue, eu tenho certeza que o banco de sangue lá do hemonúcleo irá melhorar e muito. E nós vamos conseguir ajudar muitas pessoas que estão ali para fazer uma cirurgia, fazer um transplante e possa ali receber o sangue. Então, a partir de hoje, a Câmara de Vereadores irá entrar aí nessa campanha, iremos aí, vereador Elinho, fazer alguns cartazes, folhetos para a gente entregar nos gabinetes. E eu peço a todos os funcionários da Câmara de Vereadores que possam abraçar essa campanha e doar sangue. Na tribuna, o vereador Jorge Eduardo Mascote chamou a atenção do Poder Executivo sobre as áreas que necessitam de obras de contenção de encostas. Se as minhas indicações não estão sendo atendidas, eu vou usar a tribuna para falar, como eu vou falar agora de algumas indicações, principalmente relativas à Secretaria de Obras, que são vidas, que estão correndo riscos ali. E a Prefeitura tem a obrigação de fazer contenção para essa população que mora nos morros de Angra. E não é coisa, não. Nós já fomos assolados por três tragédias em Angra. Outubro, 9 de dezembro de 2004, não sei se foi aquela da Japoíba. 2002, perdão, obrigado, meu amigo morador de Japoí, 2002, 1 de janeiro de 2010 e agora, em abril do ano passado. Culpa da Prefeitura? Não. A última da Monsalba, a culpa foi do DENIT, essa desgraça que, graças a Deus, já foi embora daí. Que a CCR, com todos os defeitos, assumiu. Mas tem coisas que podem ser evitadas. Eu queria falar justamente dessas indicações, que é lá para o Morro de Santo Antônio, que semana passada eu comentei, o vereador Rubinho, e vossa excelência citou a rua 11 de junho, tem uma contenção ali que foi feita pelo Estado, junto com a Prefeitura, que ela já está comprometida. Aqui, no final da Arcebispo Santos, tem a rua 11 de junho, a gente fica com os prédios da Marinha ali. Falei semana passada aqui, ninguém tomou providência. Lá na família do Obina, no Belém, fica aquele jogo de empurra. Ah, tem que ter lá da Defesa Civil, que não sei o quê, está lá o problema. Já falei na tribuna aqui, quinta-feira. A outra é ali do Gemoca, ali do pessoal da rua, o Coronel Carvalho é de cima ali. E no próprio Morro de Santo Antônio, a indicação que eu fiz, a 4305-2021, barra 2021, lá na altura da Casa da Dani, lá do pessoal lá do Ditão, que estava até aqui, Chapinha, conversando com a gente aqui, a família deles ali. Vou especificar para a Secretaria de Obras, bairro da Cava, no Santo Antônio. O vereador mascote ainda sugeriu uma homenagem aos trovadores do município. A ideia é colocar uma placa no jardim que fica em frente ao plenário do presidente Benedito Adelino. Os trovadores presentes na sessão agradeceram na tribuna a indicação do vereador. É com grande alegria que estamos hoje aqui representando a nossa delegacia da UBT em Angra dos Reis. A UBT é uma entidade que, há 57 anos, ela foi fundada em 21 de agosto de 1966 pelo trovador. Bom, ele fundou a UBT há 57 anos e ela se difundiu pelo Brasil inteiro, representada por sessões e delegacias. Aqui em Angra, a nossa delegacia foi fundada em 2007, completando esse ano 16 anos. Para comemorar essa data, nós criamos uma série de eventos, porque achamos que é preciso divulgar a trova em nosso município. Muitas pessoas nem sabem que existem trovadores aqui em Angra. Muitas pessoas nem sabem que a gente tem uma delegacia da UBT, da União Brasileira dos Trovadores. E dizem também que fazer trova é como uma cachaça. Depois que a gente aprende a fazer e começa a fazer, nunca mais deixa esse trabalho poético. Mas o que é a trova? A trova é um poema de uma única estrofe. Tem quatro versos. Esses quatro versos têm sete sílabas e todos os versos rimam entre si. O primeiro com o terceiro e o segundo com o quarto. E nessa pequena quadra, a gente precisa dizer tudo. Todo o nosso pensamento. Esse pensamento pode ser filosófico, lírico e também humorístico. Lembrei o nome do fundador, Luiz Otávio, considerado o príncipe dos trovadores no Brasil. Minha família paterna tinha muitos trovadores lá no Espírito Santo. Minha avó era uma grande trovadora, meu pai também. E eu me sinto lisonjeada em saber. Eu confesso que eu não sabia que desde 2007 vocês tinham aqui a UBT. E ontem conversei bastante com o Marcelo Ramos. Ele estava falando da programação dos 50 anos do Ateneu. E Jorge Eduardo, Angra, esse ano, tem muitas entidades, instituições fazendo 50 anos. O Ateneu fez 50 anos, tem 50 anos que o Pereira Carneiro foi fundado. Tem 50 anos que a Pestalose foi fundada. Então, a gente tem a oportunidade, o prazer em estar junto com pessoas que fazem parte dessa história. Outras sugestões foram propostas pelos vereadores. Eu gostaria de chamar a atenção de todos para esse projeto. O projeto é através do servidor municipal. É um projeto que já existe em algumas cidades. E a gente está fazendo um projeto de lei indicativo aqui. Fazendo essa indicação, que é a 02799-2023. Indicando ao prefeito municipal o envio de uma mensagem a esta casa legislativa para formalização de um texto de lei institucional a um auxílio de necessidades especiais aos servidores públicos municipais, ativos e inativos e pensionistas, que sejam pais ou responsáveis legais de pessoas com PCD. O que o Dudu está querendo dizer com isso? Já tem municípios que ajudam com um valor aproximadamente de R$ 400 a R$ 500 para servidores públicos que têm os seus filhos com algum tipo de deficiência. Pode ser deficiência da casa autista, pode ser deficiência física, pode ser deficiência auditiva. Que ele precisa levar essa criança ou esse adulto a um local de tratamento com custo, com despesas. E já existe esse projeto. Eu tenho certeza que essa mensagem, através do Sindicato dos Servidores de Angra do Geis, a gente vai ser atendido e o prefeito municipal vai entender que a gente precisa ajudar os servidores que têm o seu ente querido ou o seu próprio, sendo tutor daquela pessoa, como responsável, uma ajuda financeira para esse tipo de tratamento. Então eu venho na minha indicação 2802, de 2023, solicitando ao prefeito que nessa dívida que a Eletro tem com o nosso município, que é de 264 milhões a título de compensações socioambientais, que agora ela vai começar a pagar ao município em diversas parcelas, e é um bom dinheiro. Então eu venho solicitando ao prefeito que dentro desse pagamento dessas parcelas que possa ser destinada uma parte, aquela que o prefeito achar, a causa animal. Que seja, então, através do Instituto de Meio Ambiente, mais para o Departamento de Bem-Estar Animal. Aqui nós temos diversas indicações, temos, exemplo, a criação ou construção de uma clínica de triagem emergência veterinária para atendimento aos animais, nós temos aquisição de aparelho de anestesia inalatória, criação do SAMU animal. Na ordem do dia, as matérias foram colocadas em discussão e votação. Apareceu aprovado por 10 votos.